Olá, meu nome é Flávia Durante, tenho 42 anos e sou jornalista. Peguei bem aquela fase de transição do analógico para o digital. A partir do momento que eu comecei a engordar, eu comecei a me sentir rejeitada pelos lugares, pelas lojas, pelas pessoas, mas eu nunca achei que eu era errada. Eu achava que a moda, que as lojas, o mercado que estava errado por não abraçar todas as pessoas, todas as mulheres de todos os corpos, de todos os formatos, de todos os tamanhos, e não eu que estava errada por ter engordado. Uma chefe me fez uma proposta de trabalhar como uma editora de moda e lifestyle. E aí eu me surpreendi, eu, nossa, por quê? Eu detesto esse assunto, eu não entendo nada. Ela, justamente por isso, né? Eu quero uma pessoa que não seja do meio, que traga uma linguagem mais popular, mais acessível. E depois de um tempo, né? Naquela coisa de querer trazer, juntar um dinheirinho no final do ano, como todo brasileiro, né? Principalmente jornalista aí, que está sempre atrás de frila, coisa para ganhar dinheiro no final do ano. Eu comecei a revender biquínis, né? Biquínis plus size. Fazia questão de que fossem biquínis, né? Porque na época eu já era uma mulher gorda, né? Já vestia um 52 ali, um extra G. E minhas amigas, sempre que vinham meus biquínis, minhas fotos, elogiavam. Ah, Flávia, que biquíni bonito, onde é que você comprou? Aí eu pensei, ah, vou comprar na Fábio que vou revender para elas, né? Investi 500 reais na época, né? Que eram minhas economias da época. E comecei a revender no intervalo desse meu trabalho. Eu só não tinha tempo ainda de fazer uma loja virtual, né? Mas aí eu tive a ideia de fazer um bazar plus size, né? Juntando aí os meus biquínis, as marcas pequenas que eu já consumia na época, né? Marcas plus size aí. Então eu já estava querendo fazer uma coisa diferente pela moda plus size no Brasil. Mas até então eu não tinha ainda um direcionamento ativista nem político, né? Esse estalo foi vindo ao longo da minha trajetória, né? Naquela época, muito menos falava em gordofobia, né? Há seis anos. A cada edição era um sucesso cada vez maior, né? Então as meninas, as clientes adoravam, as blogueiras sempre iam, adoravam bastante. Eu comecei a ver o bazar como um negócio sério, né? Até então ele já tinha um nome, né? Chamava Bazar Pop Plus Size. A partir de dois anos só depois do bazar, ele já tem seis anos de história. Logo depois eu fui demitido do meu último trabalho fixo. E não, agora acho que eu dou com a faca e queijo na mão, né? Vou levar a sério, vou acreditar nesse meu projeto. Não é mais o lado B, é o meu trabalho mesmo. E vou levar como um negócio, um propósito mesmo, né? Não só como um jeito de ganhar dinheiro, um trabalho, mas como um propósito também social. Existem pessoas que são magras, que são doentes, existem pessoas gordas, que são saudáveis e vice-versa, né? Acho que saúde é um assunto que tem que ser tratado para todas as pessoas da mesma forma, igualmente. Não a carga fica somente nas costas do gordo, né? Que é tudo... Ah, e a apologia à obesidade? Ninguém está falando de apologia a nada. A gente só quer ser respeitado, né? Por mais que eu não tivesse uma autoestima abalada, depois que eu me tornei uma mulher gorda, se eu entrava numa loja e a vendedora, ah, aqui não tem nada para você, eu voltava para casa arrasada, chorando, por mais que eu não achasse que eu estava errada. E isso acontece comigo, que tem um manequim ali em 52. Imagina com outras mulheres que não encontram nem o básico, que é uma calça jeans, uma camiseta, uma calcinha, um sutiã, né? Então, a moda traz dignidade para a gente, traz uma forma de a gente se expressar, né? Traz a nossa identidade cultural, traz a nossa ancestralidade, né? Como no caso das mulheres negras e das pessoas gordas, a oportunidade de você encontrar o seu estilo, a sua personalidade e de você existir. Então, hoje em dia, o Pau Plus, que era um evento super pequenininho, começou de uma forma bem despretensiosa, com meia dúzia de marcas, né? Com 120 pessoas no primeiro evento. Eu fui levando a sério, acreditando no potencial dele, acreditando em mim também, né? E ouvindo outras mulheres também, adaptando as novas demandas que foram surgindo. Ele se transformou no maior evento de varejo de moda plus size do mundo, com cerca de 100 marcas, em média, né? Por edição, quatro vezes por ano, em plena Avenida Paulista, trazendo, em média, 13 mil pessoas a cada final de semana, né? Lá, a mulher gorda, ela vai ser vista como protagonista. Então, ela vai olhar ali, vai, poxa, tem um monte de mulher aqui igual a mim, e vai sair de lá e vai levar esse recado pra fora. A ideia não é criar um gueto, né? Ela vai olhar ali, vai se empoderar e vai ver que ela não tem que carregar esse estigma de ser preguiçosa, de ser feia, de ser inútil. Não, ela vai ver que não, ela é maravilhosa, ela é poderosa. E a gente precisa levar muito a sério o que não é brincadeira, o que as mulheres estão passando aí pra se encaixar eternamente um padrão que elas provavelmente nunca vão se encaixar. É isso. Aplausos